Há 38 anos, a Serb Produtos Agropecuários é a parceira do homem do campo, com uma linha completa de produtos veterinários, químicos, sementes de milho e sorgo. E tem mais! Somos representantes exclusivos da Delaval, líder em soluções inovadoras para o agronegócio. Venha nos visitar e conheça nossas soluções. Serb Produtos Agropecuários, a sua parceira de confiança para Birigui e toda a região. Tchau!